E aí galerinha, tava jogando The Legend of Zelda né, tá aqui ó, postando aí pra você assistir capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 né, tô mandando pro YouTube aí, tá em 40%, já cansei de jogar Zelda né, pra descansar galera eu vou jogar um Final Fantasy, tá aqui o jogo que eu recuperei certo, tá aqui o CD tá bem legal, bem legalzinho mesmo, correto Minha orelha mexendo ó, e vamos testar no videogame aqui, tô aqui no meu FATS, vamos ver se pegou aqui né, bem, o jogo funcionou, mas ele tá dando a mensagem que eu tenho que trocar de controle Ai meu Deus do céu, olha lá ó, DualShocker 2, analog de controle, no connecter, tô com o controle port 1, pre-connecter, DualShock 2, analog de controle Ah, tava jogando com o controle de Play 1, que eu tava jogando outro jogo É, eu vou ter que botar um controle de PS2, mas o jogo já, já tá ali, deixa eu ver se eu acho o controle de PS2 aqui, rapidão Pronto Pronto, pô, tem o controle de PS2 Agora vamos ver como é que tá a ICG A ICG tava travando, como eu mesmo disse Quem acompanhou o vídeo de eu fazendo a recuperação desse CD aqui galera Lê a descrição aí beleza Vocês podem ver que a ICG não tá mais travando Olha, mano Olha o gráfico BCG, mano Sem noção, velho, é coisa de maluco, velho É coisa de doido, velho Você tá rodando o PS2 O jogo me obrigou a colocar um controle de PS2 Olha o gráfico, mano Olha o gráfico desse CG, velho É muito pesado Por isso que tava dando umas travadinhas, mano Aí eu fiz a recuperação desse CD, ó Vou dar uma jogadinha agora Ó Pra galera que fala que é causada Ah, viado, devolve CD tá aqui, certo? É o CD que vocês viram E recuperando Olha lá, CG parou, ó Que é o CD do Final Fantasy XII Abre-te, César Vou colocar aqui E deixa rolar a CG Olha o gráfico desse CG, mano Nossa, coisa de Coisa de maluco Acho que não era pra mim ter aberto a tampa, não Era Era assim, era assim Vamos botar um novo CG Galera, eu só vou jogar um Final Fantasy pra me relaxar, tá? Porque eu gravei muitos e muitos episódios Vou mostrar pra vocês aqui os episódios que eu gravei Deixa eu abaixar aqui Vou mostrar pra vocês o episódio aqui do Zelda, né? Tô zerando o Zelda agora Cyprofilter já tá zerado no canal aí Cyprofilter já tá finalizado Certo? O Call of Duty Ghost Eu estou finalizando ele pro canal Tem alguns vídeos aqui Só alguns só, tá? Tá do capítulo 1 até o capítulo 13, não é isso? Não, até o capítulo 18 18 parte 1 Ih, tem muito capítulo aqui Certo? Tem outros jogos que eu tô finalizando também Brutus in Arms também E o Zelda também Mas tô upando aí pra vocês assistirem aí Beleza, galera? Tô upando dois videozinhos aqui Ok? Pra descansar Pra poder não Dar uma relaxada de tanto jogo Eu vou jogar um Final Fantasy Vou acabar de programar o joguinho aqui Nos vemos num próximo vídeo Vou brincar aqui um pouquinho no Final Fantasy Tá bom? Só pra relaxar Lost Dalmasca Had been set adrift At the mercy of history's restless times At this time Two great empires struggle For dominion You there Can you hear me? It's as I feared They're slowing us down Do not say that Not all of us are here for love He tries to defend his home Your name? Rex, sir My name's Rex Good Rex You bore a few cups You bore a few cups But you are still home Well Can you stand? Think you can fight? I'm fine, sir I'm fine, sir How old are you, Rex? Seventeen, sir Young Family? My brother is all I have left, sir He's two years younger than I Living in Rabanaster So young You're barely old enough to be a man You shouldn't be forced to wield a sword No, sir I want to fight For my homeland And for my parents It's time, Bosh Save the discussion for later We must reach the king before they act Or all our efforts will be in vain I'm aware of the situation We found them Over there Bossler, go ahead I will handle this rabble Godspeed Steady, Rex Keep your wits about you And you'll make it We move You'll make it